Conexão de hoje para mostrar a ponte de Linha Moisés, que liga os municípios de Progresso, a Boqueirão do Leão. Após o evento climático histórico, a ponte acabou resistindo. A gente faz a travessia da ligação e essa ponte já havia sido danificada nas enchentes de setembro e novembro. Que o aterro aqui da parte do lado de Boqueirão do Leão ficou um pouco mais danificado. E também a colocação aqui de umas madeiras, né, para que somente veículos pequenos possam fazer a travessia. Veículos maiores, né, não conseguem acessar. Após nós termos feito a travessia com o veículo, nós retornamos para mostrar. Da segunda-feira, dia 20, aqui tem uma placa indicativa, passagem somente para veículos leves. que havia sido colocada uma placa aqui, veículos de carga, acabou sendo derrubado, quebrado. Aqui na cabeceira, feito uma escora, dois troncos de árvores, você pode observar. Feito provisoriamente com esse tronco de árvore, para facilitar a travessia. Os veículos que fazem travessia, né, o pessoal precisa fazer essa passagem. Enquanto isso, o motociclista aguarda. Somente para veículos leves pode ser feita essa travessia. Lembrando que as melhorias nas cabeceiras desta e da ponte de Colônia e Jardim foram feitas pela Administração Municipal de Progresso. No instante que a gente está aqui, a gente pode perceber muitos veículos acabam fazendo a travessia, esse acesso entre os dois municípios, né. Então, é uma ponte muito importante na ligação entre os municípios de Boqueirão do Leão e também de Progresso. So, Então, Obrigado.